Tá precisando de uma ativação para o Windows ou pacote Office? Compre a sua licença original e permanente diretamente na CaseFan e pare de ter dor de cabeça com crack ou produtos não licenciados. Por menos de 8 dólares, você terá seu Windows 10 com um upgrade gratuito para o Windows 11 totalmente ativado. Selecione o produto, adicione ao carrinho, use o cupom de desconto TUS50 para 50% de desconto na sua compra, complete o cadastro no site e selecione a forma de pagamento, que inclusive pode ser feita por PayPal ou cartão de crédito. Ao receber a chave de ativação no seu e-mail, acesse as configurações de ativação no seu PC e insira a chave. Para o pacote Office, acesse o menu de conta e selecione alterar a chave do produto. O link do site da CaseFan está aí na descrição. Pessoal, quem diria que Cyberpunk ainda iria receber um último update antes da finalização dos serviços aqui no jogo de atualização. A CD já havia tirado praticamente todo mundo que estava desenvolvendo correções, estava desenvolvendo algum tipo de conteúdo. O Cyberpunk 2077 para focar no novo The Witcher e também na continuação do Cyberpunk 2077 e alguns outros projetos não anunciados da empresa. Mas eles ainda estavam com uma atualização do forno. E também era uma atualização que eu já imaginava que não iria ser lançada por conta dessa reestruturação que eles estavam fazendo lá. Mas finalmente a gente teve aí, enfim, o lançamento do FSR 3 e também a geração de quadros que já havia sido meio que anunciado pela própria AMD. Mas como a CD Projekt resolveu mudar praticamente toda a estrutura da empresa, eu achei que eles não iriam lançar. Porque não tinha praticamente ninguém já desenvolvendo o jogo. Mas finalmente, pessoal, a gente tem essa atualização de maneira oficial. Antes, se você quisesse ter aí a geração de quadros e também o FSR 3, era necessário você utilizar alguns tipos de mods que você baixava e instalava no jogo. Também eram mods que já estavam com uma qualidade muito boa. Inclusive, tem uns dois ou três vídeos aqui que a gente analisa um pouco da qualidade desses mods aí e também fala um pouco da performance. Mas agora com o patch 2.13, eles implementam o suporte para o AMD Fidel Super Resolution 3 com a geração de quadros. Essa é uma atualização pessoal que está disponível somente para PC. E a lista de alterações nesse patch 2.13 inclui, além da implementação do FSR 3, eles adicionaram o suporte para o Intel XESS na versão 1.3. Agora também será possível habilitar a reconstrução de raios, o DLAI e também o DLSS ao mesmo tempo. Foi adicionada uma nova aba utilitários em configurações e movidas as opções modo HDD, utilização de CPU híbrida e AMD simultâneo e smooth thread, né? Que é o SMT para essa aba de utilitários. E também tivemos algumas outras correções de visuais e também de estabilidade. Não teve nenhuma menção aí à correção de bugs ou até mesmo melhorias de performance. No caso, a melhora de performance vem aí com a implementação do FSR 3, né? Lembrando que o FSR 3 é da AMD e é compatível com praticamente todas as GPUs que a gente tem aí do mercado, né? Então você pode estar ativando aí suas placas que não têm suporte à geração de quadros. Além disso, pessoal, é recomendado que o jogo esteja pelo menos em 60 FPS antes de você habilitar a geração de quadros para que ele funcione corretamente. Já que em taxas de quadros mais baixas você pode ter artefatos visuais mais evidentes. Além de ter problemas ali de stuttering e também de gagueiras nos ritmos de quadro, né? Isso de acordo aí com a CD Projekt. Mas a gente sabe, né? Que a galera ali já tá usando a geração de quadros até mesmo com o jogo rodando abaixo de 30 FPS. O que não é recomendado justamente por conta desse input lag que você vai ter. Outros detalhes, né? Que de acordo com a CD Projekt Red, né? Lá no post do blog deles. É recomendado também que você tenha um monitor com alta taxa de atualização, pelo menos 120 Hz ou acima. Já que usar monitores com menor taxa de atualização pode levar a problemas de tempo de quadro. Outro detalhe é que o FSR requer que a aceleração de GPU por hardware esteja habilitado no sistema operacional. Lembrando que se você tem aí no Windows 11, essa opção é ativada por padrão. Mas se você não tem, é só você digitar aí na guia, no menu, né? De pesquisar elementos gráficos. E você vai ter a opção de alterar configurações de elementos gráficos. E vai ter a opção de agendamento de GPU acelerado por hardware. Se estiver desabilitado, você habilita reiniciar o PC. E assim você vai estar pronto pra usar aí a geração de quadros no jogo. E por fim, é super recomendado que você atualize os drivers da sua GPU pra versão mais recente. Tanto da AMD, quanto da Nvidia e também da Intel. Pra você não ter problemas ali com essa implementação que eles fizeram no Cyberpunk 2077. E pessoal, eu fiz o teste aqui com essa geração de quadros. O jogo, ele é óbvio, né? A gente sempre dá preferência pra implementações nativas. Inclusive, a gente usava os mods porque o jogo não tinha essa implementação. E geralmente, as implementações nativas sempre são superiores às implementações de mods. Mas o que a gente teve no Cyberpunk 2077 foi algo que, digamos, um pouco curioso. Porque nos testes que eu fiz aqui, galera, mesmo o FSR 3 e também a geração de quadros entregando, né? Um desempenho bem superior apenas a você usar aí o DLSS, né? Que já melhora bastante com o upscale que ele faz ali no jogo. Mas, infelizmente, a gente não teve a implementação, uma atualização para o FSR 3.1. O que é uma pena, né? Já que eles ficaram meses e mais meses, né? Depois que essa atualização foi lançada, inclusive, até mesmo alguns jogos da Playstation aí pra PC. Depois de vários meses de lançamento, eles receberam esse upgrade. Mas o Cyberpunk, infelizmente, eles adicionaram apenas o FSR 3. Então, é obrigatório, né? Caso você queira usar a geração de quadros, tá com o FSR 3. Se fosse a versão 3.1, você poderia usar o upscale do DLSS e a geração de quadros do FSR. O que melhoraria bastante a qualidade da imagem. Então, comparando ali lado a lado, né? Óbvio que com a geração de quadros você vai ter mais desempenho com a geração de quadros habilitado. Já, em contrapartida, comparei também com o mod do DLSS e a geração de quadros próprias dele, né? No caso, esse aqui é um mod específico para as placas da NVIDIA. Ele também entrega uma qualidade boa. O desempenho é praticamente igual. Uma leve vantagem aí com o FSR 3. Mas, no caso, o FPS médio é praticamente idêntico. E, no caso, pessoal, o DLSS mod da geração de quadros para os usuários da NVIDIA, ele se sai bem superior. Principalmente em qualidade de imagem. Então, você percebe que com a geração de quadros do FSR 3 oficial, o jogo apresenta mais artefatos, né? A qualidade da imagem, pelo menos eu percebi aqui, que está um pouco inferior. E você tem mais efeitos de gusting ao redor de alguns objetos. Algo que não acontece com o mod não oficial, né? Aí, então, é algo que eu diria bem curioso, mas é justamente por conta disso. Já que a geração de quadros do FSR 3 requer, né? No caso, o FSR 3, o que já melhora bastante em comparação com o 2.1. Mas, se fosse usando o FPSquio do DLSS, já melhoraria bastante também, né? Essa qualidade da imagem. Mas, infelizmente, a gente não teve isso implementado ali no Cyberpunk 2077. Portanto, pessoal, fica evidente que a implementação do FSR 3 e também a geração de quadros de maneira oficial foi um pouco aquém. Pelo menos aqui, pra mim, né? Eu esperava um pouco mais em questão da qualidade. Mas, é aquela história, né? Melhor do que nada. Então, a gente tem essa atualização oficial. Você pode estar atualizando aí na sua máquina. Vai ajudar muito pra quem não quer instalar os mods, né? Não quer ou não sabe instalar. Já tem ali a opção de você apenas ativar, reiniciar o jogo e já está funcionando pra você. Só que, se você é usuário aí da NVIDIA, dessa RTX da série 20 e 30, recomendo ficar no mod. Você vai ter o mesmo desempenho e com a qualidade de imagem bem superior. Então, a gente aguarde, pelo menos, que a SID Project, né? Depois deles lançarem esse update aí do nada. Lancem também uma atualização pra UFSR 3.1. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. No mais, é isso. Se você for testar aí, se percebeu a melhoria ou piora da qualidade da imagem, comente. E, se gostou do conteúdo, deixa um like. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.